olá amigos aqui quem fala josé é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal do josé gonçal dos santos no youtube é hoje é que eu tô com um vídeo aqui pra mostrar aos amigos aí do detailmap uma edição um pedacinho aqui da edição da nova garagem que está sendo editada pra cidade de londrina no estado do paraná aqui nós já temos uma garagem aqui que o nosso patrocinador é está patrocinando né esta garagem com essa esquina que está 3 é turismo será que ao lado da rodoviária de londrina e agora estamos criando essa segunda garagem aqui na cidade de londrina pra que você possa ir você que tem uma empresa virtual você que tem desejo de ter a tua marca aí no detailmap entra em contato comigo aí que vou ter o maior prazer em esclarecer pra você como que funciona né essa novo projeto aí de patrocínio no detailmap tem que estar aqui aqui ó seja um patrocinador tem esta garagem então aqui tem o telefone para contato ddd42 telefone 998548240 pode mandar mensagem a gente vai estar conversando para mandar mensagem do whatsapp é e aqui por exemplo tá né os logos é do detailmap mas claro que você adquirindo aí uma um patrocínio do detailmap com certeza vai estar toda tua marca né na garagem eu vou mostrar aqui um pedacinho do trecho é desse trecho editado que desse novo pedaço eu tô trabalhando aqui eu tive que retirar aqui alguma parte da edição que já tava né no cenário montado e tô reeditando esse pedaço aqui para que venha dar certo a garagem essa nova garagem na cidade londrina agora aqui para continuar vou ter que preencher esses espaços vazio aqui né porque na visão aqui de dentro da garagem você chegando com os ônibus ou chegando com caminhões né que aqui você pode também ter essa garagem aqui personalizada tanto com ônibus quanto com caminhões né então não é necessariamente ônibus é não é só necessariamente ônibus só né então eu vou tirar ali que elas na palmeira ali porque tava na calçada e vou iniciar uma edição aqui fechando este terreno lateral eu vou apenas alinhar aqui com o muro esse terreno já criado vou fazer uma extensão dele para eu criar uma textura diferente daqui a gente tem gravado aqui então eu vou escolher aqui a opção terreno vou vir para cá vou vir aqui até aqui mais ou menos para que não vá na rua mais ou menos aqui tá bom eu vou trocar aqui por uma grama um gramado vou tirar aqui material de calça de calçamento né vou colocar aqui uma grama vamos escolher outra essa daqui tá em visão longa vai ficar ai agora vamos permitir que tenha vegetação né detalhe de vegetação ok vamos ver como vai ficar por enquanto aqui está bom só tem que ajustar aqui ó e deixar para a rotação livre já tá para a rotação livre vamos ver como é que está ficando mais ou menos assim agora vamos ter que completar esse espaço vazio aqui a gente pode escolher objetos que achar legal aqui para complementar ali né esse pedaço vamos ver aqui vamos vamos pensar aqui vamos pensar aqui uma questão desta parte de edição eu vou fazer um canter um pouco diferente aqui deixar um detalhe aí legal então vou pegar aqui uma vou mostrar apenas um pouco desta edição vou mostrar apenas um pouco desta edição faço convite aí para que você que não conhece o detailmap venha conhecer mais o detailmap adquira ele o valor dele é 20 reais temos temos a ddlc também da cidade de maringá também para o detailmap custa 5 reais a dlc mas claro tem que ter o mapa né para poder ter essa dlc da cidade de maringá no estado do paraná que foi a última cidade criada para o mapa em breve vamos estar alongando mais o mapa também vamos ver aqui acho que é mais ou menos aqui tá bom e já estamos preenchendo então a gente preenchendo cenários vazio aqui ao lado desse terminal rodoviário aliás esta garagem rodoviária pode ser tanto de ônibus quanto caminhões vamos ver aqui numa visão panorâmica aqui eu tinha posto este este ponto de câmera aqui para poder dar uma olhada vamos colocar aqui para a gente dar uma visualizada como está ficando aqui nessa nesse ponto de visão de câmera câmera de compra de caminhões vamos lá vamos dar uma olhadinha fechar aqui opa vamos pegar outra aqui vamos pegar garagem introdução como se fosse uma garagem aqui só baixar aqui vamos ver como fica a visão panorâmica em você pode colocar aí uma marca da tua né do teu canal no youtube você pode estar colocando é o nome da tua empresa virtual do grupo que você participa e o teu nome será divulgado né para todos os clientes do modo de mapa de telmap né então são para bastante pessoas que vai parar a tua marca beleza então por isso que eu faço convite entre em contato comigo aí me manda mensagem que eu vou estar respondendo tuas dúvidas como que funciona esta forma de patrocínio não é como que forma é este esta parceria eu vou tirar aqui que já deu para mostrar certo no clássico vídeo para que assistam mais vídeos aqui no canal comente compartilhe o vídeo ajuda a divulgar e até o próximo vídeo deus quiser amigos do modo de mapa de telmap e até o próximo vídeo